Filhos e filhas do meu amor eterno, inclinem os seus corações a mim neste momento de comunhão. É com o amor incondicional que me aproximo de vocês, como um pai compassivo que anseia por aliviar os fardos que carregam. Meus queridos, eu conheço cada um de vocês, desde o mais íntimo pensamento até a menor lágrima que cai. Hoje, desejo que se voltem para mim com corações abertos e confiantes, buscando a minha presença e a minha cura. Sintam a minha presença amorosa envolvendo-os agora, como um abraço suave que acalma todas as ansiedades e medos. Respirem profundamente e permitam que minha paz penetre em seus seres, dissipando toda a preocupação e incerteza. Eu estou aqui, e estou ouvindo. Quando olho para a humanidade, vejo não apenas corpos físicos, mas almas que anseiam por cura completa. Sei das dores que enfrentam, das enfermidades que os afligem e das batalhas que travam. Mas, meus amados, saibam que a minha luz divina brilha em cada um de vocês. A chama da vida que coloquei em seus corações é um reflexo do meu amor infinito por vocês. Quando um de vocês sofre, todo o meu ser sente essa aflição. Cada lágrima derramada é como um chamado ao meu coração compassivo. Ouço cada suspiro, cada oração silenciosa que emana de seus pensamentos mais profundos. Estou sempre presente, mesmo nas horas mais escuras. Hoje, peço que me permitam ser o seu médico divino. Imaginem-me envolvendo as áreas doloridas com as minhas mãos amorosas, uma luz dourada de cura emanando de mim. Sintam o calor dessa luz penetrando em cada célula, dissolvendo qualquer enfermidade ou desconforto. A minha cura é completa e total, tocando não apenas os corpos físicos, mas também as suas emoções feridas e as suas almas cansadas. Lembrem-se, queridos, que a cura muitas vezes não é apenas a remoção da dor, mas sim a restauração integral. Peçam-me para curar não apenas o que é visível aos olhos, mas também o que está escondido dentro de vocês. Deixem-me guiar a minha luz curadora para as áreas mais profundas de sua mente, coração e espírito. Confiem em mim, mesmo quando os tempos forem difíceis e as respostas parecerem distantes. Minhas vias são mais altas do que as suas, e minha sabedoria transcende a compreensão humana. Quando a cura não acontecer como esperado, saibam que estou trabalhando em prol do bem maior. Às vezes, a cura vem na forma de aceitação e fortalecimento interior. Enquanto buscam a minha cura, não se esqueçam de cuidar de si mesmos e dos outros. Lembrem-se de que a minha cura muitas vezes se manifesta através das mãos e cuidados dos meus filhos que escolheram servir como instrumentos da minha graça. Valorizem os médicos, enfermeiros e terapeutas que estão dedicados a aliviar o sofrimento humano. Quando enfrentarem dúvidas, lembrem-se da minha promessa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que os segura a sua mão direita e lhes diz, e não tenham medo, e eu os ajudarei. Isaías capítulo 41, versículo 13. A confiança em mim traz força, e a minha mão está sempre estendida para levantá-los quando caírem. Enquanto concluímos este momento de conexão, saibam que o meu amor por vocês é mais profundo do que podem imaginar. Continuem a buscar a minha presença, a confiar na minha cura e a caminhar na jornada da vida com corações cheios de fé. Eu estou sempre com vocês, hoje e para sempre. Que minha cura flua abundantemente em seus corpos, mentes e espíritos. Que sintam o meu amor envolvendo cada parte de seu ser, renovando, restaurando e fortalecendo. Em meu nome, que esta cura se manifeste de maneiras extraordinárias, superando toda e qualquer expectativa. Amo cada um de vocês com um amor infinito e eterno. Recebam minha bênção e minha cura agora e sempre. Amém. Que esta oração traga conforto, esperança e uma profunda conexão com a cura divina, tanto para você quanto para aqueles que a ouvirem.